Meus amigos, nós seres humanos, às vezes tomamos decisões que não tem razão, não leva parte alguma. Por exemplo, em João 11, 19, está escrito assim, e muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e Maria, acerca do seu irmão, que havia morrido. Aí ouvindo, pois, que Marta, que Jesus vinha, se olha em conta, eles observaram isso. E às vezes morre um familiar nosso, mas quando morre com idade pouca, a gente fica muito triste. Ficamos tristes até quando morre bem já idoso, porque não queremos perder a pessoa, mas um dia tem que ir e nós nos conformamos. Mas se um amigo não vai lá no velório, como se diz assim, a gente fica chateado, poxa, não é meu amigo, mas o que ele poderá fazer? Que consola ele vai dar, se nós sabemos que só Jesus consola? Eles foram consolar a Marta e Maria, mas que consola o povo, coitadinha, meus pés, amiz. Vamos mudar de atitude? Vamos ser evangelizadores em qualquer situação? Firme fé de Cristo, mostrando ao povo que temos uma esperança que nunca será abalada. Veja essa pessoa que foi abençoada. O que Deus fez para o senhor? Curou a minha coluna. O que você sofria nela? Dor na coluna, eu tive trauma. E o que se impediu o senhor de fazer? Muita vez a perna ficava pesada, não conseguia andar direito. Como é que você estava andando com essa perna? Estava assim, ó. Assim, anda normal agora. Olha aí, pessoal, um garoto. Ô Jesus, aqui é a fábrica de garoto hoje, pessoal. Em 1975, eu sofri uma queda dentro do meu serviço e tive fratura em duas metas com a coluna cervical. E depois disso, passando agora em 2007, eu tive outra paralisação da perna esquerda. Fiquei um ano com a perna paralisada. E de lá para cá, muitas vezes eu estou sentado, dói muito. Estou andando, a perna fica pesada. Deitar a noite, dói. Mas agora na hora da oração, da missionária, eu senti uma alívio total da dor. Jesus me curou, porque eu creio nele. Agora eu quero orar com você. Meu Pai, em nome de Jesus, dá-nos o entendimento da Tua Palavra, para não ficarmos ressentidos com coisas do homem, meu Pai. Nós temos que buscar as coisas do alto. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, promova-nos, abra-nos o entendimento, ajuda-nos a crescer em graça, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E você diz, amém. E você diz, amém.